Olá, internautas do Notícias da Baixada. Neste exato momento nós estamos aqui no 21º Batalhão de São João de Meriti para trazer para vocês com exclusividade como está ocorrendo essas manifestações das famílias dos policiais que estão reivindicando salário, 13º, benefícios e maior dignidade de trabalho. Nesse exato momento, como vocês podem ver, elas estão fazendo um cordão para que os policiais que estão ali do lado de dentro tentando sair, não saiam. E elas fazem um coro pedindo dignidade para os policiais. Elas pedem respeito, pedem dignidade, pedem um melhor tratamento ao policial, melhor condições de trabalho, salário, 13º, benefício. São coisas que estão atrasadas desde o ano passado. Ali na rua, na pista, em frente ao batalhão, na pista em frente ao batalhão, tem duas viaturas paradas, porque elas não permitiram o acesso dessas viaturas para que possam abastecer. Ou seja, algumas viaturas estão na rua, porém, além de não permitir a entrada e a saída dos policiais, elas também não irão permitir a entrada e a saída das viaturas. Ou seja, dentro de algumas horas, nós temos a rua totalmente sem policiais por conta da falta de viatura. Elas querem os seus direitos, os direitos de suas famílias, dignidade, respeito para as famílias. Elas querem salário, querem 13º e os benefícios na conta. As manifestações aqui no Rio de Janeiro estão ocorrendo no mesmo modelo do que as manifestações do Espírito Santo. Porém, por enquanto, ainda não houve nenhum caso registrado de morte, nem roubo e nem nenhum ato de vandalismo. Durante a madrugada, segundo alguns policiais, houve um aumento das ocorrências em questões de roubo, mas nenhum ainda registrado de fato. Informamos a vocês, os nossos internautas, que o governador do estado do Rio de Janeiro deixou de prontidão a segurança nacional e o exército, caso essas manifestações se agravem. Então, nós pedimos a vocês que tenham calma nesse momento de instabilidade da segurança pública do município de São João de Meriti, dos municípios da Baixada Fluminense. Pedimos a vocês calma. E pedimos também que vocês curtam e compartilhem a nossa página, porque a informação é tudo.